A gente tem se preparado forte durante esse intervalo de 3 ou 4 semanas. Tem sido um treino bastante duro, merecido em prol do nosso objetivo, que é chegar mais em cima da tabela para conseguir nossos objetivos. Acho que todo trabalho árduo tem sua recompensa. Espero que a nossa venha, de acordo com o trabalho que a gente vem fazendo, porque está sendo um trabalho maravilhoso. Tem impressão, é um jogador que dispensa comentários. Jogador de seleção, conquistou muitos objetivos na vida. Um jogador carismático, que tem um carinho muito grande pelo Brasil. E os brasileiros também têm um carinho enorme por ele. Um jogador de muita qualidade e acho que o Kobe só tem a ganhar com isso. Pela contratação que fez, eu tenho certeza que pelo jogador que ele é, ele vai se doar. Vai ser muito importante para o Kobe no decorrer da temporada e os anos de contrato que ele tiver no Kobe. Então, vamos lá. 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 O que é isso?